Isso. Tiro. Aquatro. Calde chão me engano para... Já! Alô, Altra! No final da reta! A volta agora com o líder da prova em Santa Vaz. O líder da prova, Antônio Tavares, pai do Matheus. Na frente, bonito na Trug. Faltou um minuto para terminar a prova. A Vaz está na frente. Um minuto para o término da prova. A explicação continua. Antônio Tavares em primeiro, Rafael Rodríguez em segundo, Arthur Kocker em terceiro e Miguel Doutor em quarto. Trinta segundos para o término. Alô, ganduola lá. Dei, segundo. Alô, ganduola lá. Alô, ganduola. Alô, ganduola. Alô, ganduola. Alô, ganduola. Alô, ganduola. Alô, ganduola. Vamos dar passagem aí, hein? Agora o Tavares final. A Sui Escofield final Sobre os carros na final E a classificação ficou